Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. O filme que eu passo na Band é o filme A Máquina do Prazer. Esse filme é um filme de 1999, um filme que tem ficção científica. O nome original desse filme em inglês é Veronica 2030. É o nome original do filme. No elenco do filme Máquina do Prazer tem Avril Hodge, Julia Ann, Stephanie Lafrel, Nicky Fritz, o elenco do filme Máquina do Prazer. Assinado o filme no ano de 2032, de cientista Felix e Maxine estão prestes a lançar sua mais recente criação, Veronica, um Android de prazer total funcional, disponível no mercado infelizmente prematura. A Máquina do Prazer, um filme de 1999, que foi lançado dia 2 de fevereiro de 1999. Se você gostou, curte isso, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau. Oi amor, ouvo. Vou chamar meu irmão, o Seno, pra nós assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão. Irmão. Marro, eu vim te convidar. Viu minha namorada, seu programa 1, pra assistir um filme hoje à noite, na TV. Tô te convidando. E chama a sua namorada. Vai junto mesmo, você. Sim, 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 sim. O filme vai ser... Filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. A minha namorada que não gosta. Ela não gosta de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é você não, né? Hum. É você. Quem não gosta. Seu filme de terror. Hum. Mas... Aí pode assistir um filme de terror depois. Hum. Vou tomar uma calma, ó. Filminho hoje à noite. Eu tenho berginho. É isso. Talvez um filme de terror. Não, não. Não, não. Foi amor. Eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme na TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né, amor? Não. Vai dar... Não. Vai pensar. Então, tá. Então, tá. Eu queria tanto... Vejar hoje. Então, tá. Você vai pensar, então. Tá. Então, pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá até a noite, então. Filma de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama a sua namorada. Ah, eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a minha namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme da TV. De terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. Irmão. 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 Cadê o controle da televisão? Tô procurando. Não. Não tô achando. Controla pela televisão. Não. A televisão muda de canal. Não. Não tem a perita latindo o meu sofá. Quer assistir? Controlando. A televisão. Controla pela televisão. Não. Você não sabe. Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei. Hum. Eu quero controlar. Não sei. Poxa, tá. A televisão. Não sei. Não sei. Irmão. Tem certeza? Que você... Não pegou o meu controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle. Por quê? Por quê? Você não atrapalhou a assistir um filme? Na semana passada? Hum. Hum. Só por... Só por isso, então. Pô. Você não devolve o controle, viu? Sim. Oi, amor. Tudo bem? Ou... Ou tá passando um filme de gênero que você gosta? Uma comédia romântica... Você tá animada? Topou, então? É um cinema. Uma pipoquinha. Vou pegar um suco de uva. E depois... E depois... Assistir o filme, né? Me dá uns beijinhos. Não? Só depois do cinema? É um cinema. Ah... Não tá, então, né? Uma... Uma comédia romântica. Uma comédia romântica. Uma comédia romântica. Uma comédia romântica. Não tá, então. Você não quer? Então, vamos... Só depois do cinema. Dá uns beijinhos. Então, tá, amor. Tá... Tá... Tchau, amor. E... Irmão... Hoje... Vou no cinema... Fechou uma comédia romântica legal. Isso foi muito da hora. Ou... Ah... Talvez seja pra perguntar a ela se eu tenho uma amiga. Eu quero... Conhecer... Ué... Eu vou perguntar a ela. Eu vou perguntar a ela. Talvez você... Vai falar de... Lufas...